Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica. Na videoaula de hoje a gente vai resolver uma continha de divisão, 325 dividido pelo número 16 e nós queremos saber qual o resultado dessa divisão. Bom, a primeira coisa que você tem que se preocupar é em montar a conta, 325 dividido por 16. Agora você vai fazer o seguinte, você vai pegar o 16 e vai multiplicar ele por algum número que dê 325. É claro que se eu tentar fazer isso direto não vai ser um trabalho muito fácil, a gente tem um número aqui que é muito grande para a gente chegar. Então o que a gente vai fazer? Vamos fazer passo a passo. Eu vou pegar primeiro o algarismo 3, que é o primeiro algarismo da esquerda para a direita. Dá para mim dividir 3 por 16? Não dá, porque 3 é menor que 16. Então eu vou pegar mais um algarismo, vou pegar o 2. Dá para mim dividir 32 por 16? Agora dá. Então você vai pensar assim, 16 vezes quanto dá 32? 16 vezes 2 é igual a 32. Então você vai colocar um 2 aqui e o resultado 32 para cá. 32 menos 32 vai dar 0. Só que agora você ficou com o algarismo 5 aqui e você quer fazer uma subtração com ele também. 16 multiplicado por que valor vai dar 5 ou dá um número menor do que 5 que chegue próximo dele? Não tem nenhum valor. Então você vai ter que pegar, na verdade, 16 vezes 0, que é igual a 0. Você vai colocar um 0 aqui, um 0 aqui para você poder fazer essa subtração. E aí o resultado de 5 menos 0 vai ser igual a 0. Observe o que eu fiz. Eu peguei o número 16 e multipliquei por 20. Por isso está aparecendo 320 aqui. 16 multiplicado por 20 vai dar quanto? 0 vezes 6 é 0, 0 vezes 1 é 0. 2 vezes 6 é 12, 2 vezes 1 é 2. Se a gente somar esses valores, vai dar 0, 2 e 3. Então 16 vezes 20 foi igual a 320. Desculpa uma coisa aqui que eu acabei de perceber, um erro drástico. Fiz 5 menos 0 e coloquei 0 na resposta. 5 menos 0 é igual a 5, professor. Está doido? Verdade. Então vamos colocar aqui 5. O 5 é o nosso resto. Esses outros 0 aqui são 0 à esquerda e você pode ignorar eles. Não tem problema nenhum, tá bom? Agora, continuando a nossa conta, nós não temos mais nenhum algarismo para baixar. Eu vou colocar aqui um 0. E esse 0 é compensado por eu colocando uma vírgula aqui no meu quociente. Colocando uma vírgula ali na minha resposta. Professor, mas esse 0 veio de onde? Eu basicamente peguei o 5 e multipliquei ele por 10. 5 vezes 10 é igual a 50, que é um 5 com 0 na frente. E sempre que você faz essa multiplicação por 10, a primeira vez que você faz, na verdade, essa multiplicação por 10, e adiciona esse 0 aqui, você tem que adicionar uma vírgula na sua resposta, tá bom? Agora, vamos lá. 16 vezes quanto vai dar 50? Ou chega mais próximo possível de 50? Vai ser 16 multiplicado por 3, né? Que vai dar 48. Aqui a gente vai fazer uma subtração. 5 vai prestar uma unidade para o vizinho, que vai ficar com 10. 10 menos 8 é igual a 2. E 4 menos 4 é igual a 0. Bom, basicamente aqui, nós tiramos esse 0, né? Que era um 0 à esquerda, nós não vamos precisar dele. Então, a gente pode deixar ele ignorado aqui, só vamos utilizar esse número 2. Esse 2 é menor do que o 16, não vai dar para eu dividir 2 por 16. O que eu vou ter que fazer? Adicionar mais um 0 aqui, como se eu estivesse pegando o 2 e multiplicando ele também por 10, que dá 20, tá? Só que agora você não coloca outra vírgula aqui no seu quociente. Na verdade, agora você não faz nada ali no seu quociente. Você vai deixar ele do jeito que ele está. Você só vai continuar a sua multiplicação. 16 vezes quanto dá 20? Ou chega mais próximo de 20? E você tem que 16 vezes 1 é igual a 16. 20 menos 16 é igual a 4, né? Aqui vai ficar 10 menos 6 é 4. E 1 menos 1 é 0. E aí você poderia continuar a sua continha, tá? Vou deixar aqui 0,4 no nosso resto. E lembrando que aqui deu 1, né? Então, 20,31 já é o suficiente para a gente utilizar como resposta. Afinal, utilizamos já dois algarismos depois da vírgula, tá bom? Essa conta não está com o resto igual a 0, mas eu também não fiz nenhum teste para ver se essa conta vai ser uma dízima periódica ou não. Então, eu vou deixar isso de tarefa para você? Não, vai, não vou deixar não. Vou pegar aqui 20,31. Ó, a resposta vai ser 20,31, 25, tá? Essa é a resposta final. Vai ter 4 algarismos. Professor, mas você parou aqui, ó. 20,31, eu posso fazer isso? Pode. Tem 2 algarismos depois da vírgula, não tem nenhum problema você terminar. A não ser que seu professor peça para que você coloque 3 algarismos, 4 algarismos, tá? E tem uma matéria que eu gosto de comentar aqui que chama algarismos significativos. E dependendo do que você está estudando, né? Se você está estudando algarismos significativos, aí você vai precisar às vezes colocar mais algarismos depois da vírgula, tá bom? Mas, no geral, 2 algarismos já é o suficiente e essa é a resposta que a gente fez, já estaria ok. Pessoal, terminamos por aqui a resolução dessa questão. Se gostou, deixa like e compartilha o link em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do EstudaMais. A gente vai se encontrar numa próxima videoaula. Um forte abraço e tchau, tchau! Tchau, tchau!